Essa luz não vem de mim Vem da estrela que me guia Essa voz não vem de mim Vem do povo de Aruanda Eu quebro o quebranto e tristeza Com a força do meu ancestral Trago no riso a beleza E no canto a magia real Sigo na noite sem medo e nem dor Como se fosse dia Na luz da estrela guia Essa luz não vem de mim Vem da estrela que me guia Essa voz não vem de mim Vem do povo de Aruanda Eu quebro o quebranto e tristeza Com a força do meu ancestral Trago no riso a beleza E no canto a magia real Sigo na noite sem medo e nem dor Como se fosse dia Na luz da estrela guia Tem muita estrela no céu Mas a estrela guia é uma só 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 Pra cada um Tem muita estrela guia é uma só Tem muita estrela guia é uma só Pra cada um Essa luz não vem de mim Essa luz não vem de mim Tchau Tchau Tchau